Oi pessoal, voltei aqui com mais um vídeo né, porque como eu expliquei pra vocês no outro vídeo, vai lá assistir o outro vídeo, estamos com a mesma roupa, mesmo cabelo, nossa, não vou falar com a mesma pessoa, tá brincando, eu que chamei ela pra gravar hoje, a gente aproveitou e gravou 3 vídeos, que foi o do ovo, o do uísca sachê, do pesadelo, vai lá conferir o vídeo, então hoje vai ser o desafio, hoje não né, agora vai ser o desafio do house, com bala, é que tá uma barulheira aqui na rua, que eu não tô conseguindo me concentrar em vocês, eu tô me concentrando em outras coisas, mas tudo bem, Então pessoal, hoje o desafio que a gente vai gravar vai ser o desafio do house preto, melhor do que o uísca sachê, então beleza, é, como que vai ser esse desafio, como que vai ser esse desafio, a gente vai ter que colocar 2 tubinhos, tubinho, não sei o que que é isso, é, 2 negocinhos, vou ter que colocar 2 desses negocinhos na nossa boca e em seguida beber água gelada, 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 será que isso daí vai dar uma unha alguma coisa, será que a gente vai passar mal, dor de garganta, dor da boca, Eu não sei, mas amanhã vai amanhecer com a minha garganta, eu tenho certeza, é né, então, e pessoas, pessoas lindas, desculpa pela barulheira, de novo, desculpa pela barulheira, porque eu tô gravando na área de casa, E na área de casa tem rua, tem pessoas, tem criança, estorbando, tem bola, tem bola, tem skates, sabe, gente, desculpa de eu estar olhando muito pra lá, Enche o saco, é, enche mesmo, é, então, quem quiser conferir mais esse desafio comigo e com a Catarine, e ela tem um canal aqui, Com o canal aqui, Caxi Estudo, quem quiser, Caxi Estudo, quem quiser, um 2A, calma, é, vai lá conferir o canal dela e aproveita, se inscreve lá, que ajuda nós, nós, ajuda a gente, ajuda demais, ajuda mesmo, é, então, quem quiser conferir o que vai dar nesse desafio, é só continuar assistindo e vir com a gente, vem, Nossa, a cara que eu fiz, você não viu o que aconteceu, mas derrubou esse desafio, quer gravar de novo? De novo, é, sério, é, então, vamos começar, é, uma, uma você, uma eu, ou tudo de uma vez? Ah, isso aí, acho que tudo de uma vez, então, a gente vai fazer, a gente vai colocar todas as balas na nossa boca, tudo de uma vez só, e vamos ver o que vai dar, se a gente conseguir, né, é, se a gente conseguir, né, então, vamos lá. Olha, 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 olha Nossa gente, como que ele consegue colocar aqui na boca? Eu tô falando em banho. Não vai. Não vai. Ela falou que não vai mais. Vamos ver a quantia ela vai falar. Sobrou oito, só tem a inclina. Eu vou tentar colocar mais duas e desculpa pela voz engraçada que a gente tá... Uma. Boa! Consegui! Nossa, tá limpa demais, amor! Agora a gente vai tomar água pra ver no que que vai dar. Mano, ela tá com dor. Gente... Não riu. Não riu a sua honra cara. Ai ai, morde que incrível. Pode morder. Calma. Eu pra... Vai... Vai. Uu, uu... Vai! Vai. Vai. Pode continuar? Até acabar? Você posso conseguir? Foi que eu coma água coga. Lembrando que eu tô com a mesa, ó. Diferença de tamanho de bosta, de água, de garrafa. Ó, a minha pequenininha e a dela é grande. É, de tudo. Nossa, grudou, grudou tudo já, colou. Nossa, gente, arde, arde muito, mas, ó, começa a ser lá, ó. O problema é na hora de engolir. Olha então. Nossa. Eu tô salivando, eu tô babando. Nossa, gente, é muito forte, muito forte mesmo. Nossa, é horrível a hora que engolir. Ai, gente, eu vou até onde eu consigo, tá? Patrão final, sou brasileira. Tá. Patrão final, sou brasileira. Patrão final, sou brasileira. Patrão final. Patrão final. Lembrando que essa semana passada tava ruim de dois e dez. Corte. Uuuuh. Corte. É. Nossa. Tá doendo com o lance, ó. É, tá doendo com o lance. Tá doendo com o lance? Lá, eu tô quase com o lance, ó. Tô olhando pra lá, pode olhar pra vocês e não me tá olhando pra vocês. Não tá olhando pra lá. Vai, Catarina. Quatro dedinhos. Um, dois, dois, três. Olha só a baba aí, ó. Olha só a bala. Olha só a bala aqui, ó. Dele na leve babada. Aqui, ó. Ó. Mano, eu não sei se a bala... As balas... Ou se a todos os últimos vídeos... Os ingredientes. Mas tô com uma lança, tudo o tamanho. Mas eu também tô com câncer. Não sei se é por causa da bala. Peraí, olha só. Uhum. Uhum. Lá, a gente vai conseguir, ó. Vai conseguir. Vai. Só mais dois dedinhos. Mas manura comigo. Muito disto. Mas ele táindo. Um, dois acendalecer. Não sei. Nosso. É difícil? Tô. Nossa. Agora arrepeou. Não dá pra ver. Nossa, tá dando, mas é da dando. Mano, dá muita ânsia Olha, gente, eu consegui tomar A minha água Tô babando, tô com dor Sim, tô com dor Tô com ânsia, né? Dá Tem que trabalhar Deixa eu trocar Gente, como eu já consegui beber a água Já consegui, eu vou Gostei as balas, né? Porque eu não aguento mais Vai, Catarina Vai, Catarina É finalzinho Agora que tava finalzinho Acabou Consegui, amor Agora ela vai tirar as balas da boca Nossa Ai, ai E o que mais acaba comigo foi O do, o do, o do, de atum Tá vendo? O que mais acaba comigo é o rau Bom, pessoal Esse foi mais um desafio do dia Espero que vocês tenham gostado E aí, Catarina Qual foi a sua sensação, seu desenvolvimento? É Qual foi? Eu achei que seria muito mais fácil Mas me deu ânsia Mas me deu ânsia Minha barriga tá empaixada Eu não sei se é gato Então, eu também achei que ia ser muito fácil É Só que, gente, foi tenso É muito tenso isso Se vocês quiserem fazer aí na sua residência Façam Um baldinho do lado Um baldinho do lado Isso mesmo É E, gente, nossa Dói muito a boca Começa a queimar a garganta Dói muita garganta Meu Deus do céu E aqui, assim, você sente No canal, assim, ó Você sente que isso fica meio fresco Meio É Nossa Quando a água tá na boca Você não sente tanto Despera Tá refrescante É Mas na hora que engole Nossa, gente do céu É Mas Bom, gente Foi esse o O vídeo Espero que vocês tenham gostado Curtam Compartilham E, gente Se inscreva no canal Por favor Por favor Por favor Por favor É Então, é isso Espero que vocês tenham gostado de novo E eu tô repetindo isso Milhões de vezes Mas Então é isso Até o próximo vídeo E Tchau, pessoal Tchau, gente Cachorrinho Vai lá Na cabeça dele Que nem gostou Eu queria tirar da cabeça dele E mostrar pra ele Que tá ali Mas ele não me conhece, né? Cachorrinho Ó Cabequinha Cabequinha Cachorrinho 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 Obrigado.